Falei pessoal, domingo aqui, um radinho aqui em manutenção, um unboxing, não vou entrar em detalhes de marca para não falar mal do fabricante Aí, isso aqui são mais ou menos três aparelhos desses que tem aqui em casa, você dá uma creche que eu presto em manutenção, os caras conseguiram explodir o, botar em curto, saída de áudio, já foi retirado Então é isso, a vida de técnico eletrônico é essa, pegar tudo para fazer Explodiu o capacitor, a caneca do capacitor está aí por dentro do rádio, não consegui encontrar, por incrível que pareça O pessoal lá, fritou a saída do aparelho, eu não consigo nem ligar o aparelho, tive que tirar a saída de áudio porque está em curto Jogando a alimentação em cima dos alto-falantes Então é isso Teve um inscrito aí no canal que me perguntou como é que eu faço para diminuir a potência do meu ferro de soldade de 60 Eu comentei acho que num vídeo meu que eu diminuí a potência do ferro Meu ferro aqui de 60, ele tem uma lâmpada N1 lá dentro que eu coloquei, é para não largar o ferro ligado na tomada Vou botar a lâmpada N1 porque a lâmpada N1 não aguenta a temperatura Vamos botar ele aqui mais ou menos Deixa eu botar a ponta dele aqui, ver se ele fica aqui Ele está todo marcado assim porque eu pintei meu suporte Eu pintei a mola, pintei tudo Aqui Então está aí Eu vou alterar aqui Vocês vão ver que a lâmpada N1 vai alterar de brilho Está aqui o quadrozinho de comando Esse é um quadrozinho de comando que eu criei, universal Pode ligar a máquina de forar ou outra coisa que o consumo até seja 800 watts Eu tenho um diodo aqui dentro Essa chave aqui Eu limito a potência Eu coloco um diodo aqui na condição de série com a saída Aqui o fio de entrada Aqui é uma chave de bypass Que eu faço um bypass na linha em relação a esse dimmer que tem aqui do lado Está ok? Então vamos lá Aqui no meio o ferro encontra-se desligado E aqui o LED azul Ele está trabalhando na condição série com o diodo 6A10 Com o diodo de 6A Então aqui Não sei se vai dar para ver na câmera Eu estou gravando o vídeo hoje em 240p Isso aqui é um vídeo mais ou menos só a resposta Não precisa ter grandes qualidades Depois eu posso fazer um vídeo melhor detalhado Então eu vou botar ele agora na condição alta A lâmpada da Neon deu alterada Condição baixa Metade da potência do ferro Diminuiu Alta Baixa Aqui está mais ou menos uns 40W de potência 35W a 40W Essa margem mais ou menos Então eu vou botar ele aqui na condição alta A chave está para alto Está ok Vou tirar ele de bypass Tudo desliga Esse LED verde indica a linha Aqui indica que ele está em série com o diodo E aqui indica a saída Então aqui eu tenho o dimmer Ele já deu essa piscada Ele dá essa piscada Porque eu dou uma interferência na chave Ele dispara É normal O dimmer sempre faz isso Então vamos lá Subindo Aqui eu vou alterando a potência Os dois LEDs vão alterando o brilho Conforme eu vou aumentando E aqui eu coloco ele em uma outra condição De potência Que eu posso variar a potência dele Posso controlar uma furadeira Se eu quiser também Então aqui Eu vou botar ele em bypass Aqui está em bypass Então o dimmer aqui Não faz mais nada Então é assim que eu controlo A potência do meu ferro Se eu quiser comprar um ferro Botar um outro ferro Tipo esse aqui De 100W Controlar também A temperatura eu posso controlar Vocês vão pedir o esquema Eu sei que vocês vão pedir o esquema Para mim Só que eu não tenho o esquema disso aqui Eu vou ter que abrir essa caixinha aqui Desenhar o esquema E colocar aí no canal Espero que vocês tenham um pouquinho De paciência aí Aguardem Eu colocar isso aí Tá Fiz Botei na caixinha a patola Ele fica preso aqui Ó Entendeu Isso aqui foi uma coisa que eu fiz Num sábado Eu não tinha nada para fazer Sabe Quando você está deitado Tu imagina um negócio assim Tu inventa Quer inventar alguma coisa Foi isso aí que saiu Um sábado ou um domingo Desse aí Então Outro inscrito aí Me perguntou no canal Sobre Me perguntou sobre A questão Sobre curso Quanto tempo que eu levei Para fazer Investir Em tempo e investimento Tá Eu fiz um vídeo aí Ano passado Falando sobre Acho que isso Como eu comecei Minha A eletrônica Eu comecei Me interessei Para a eletrônica Acho que desde moleque Começava a desmontar Todos meus carrinhos A pilha Isso já era Uma curiosidade minha O que tinha lá dentro Como é que fazia Tanto que eu só gostava De brinquedo a pilha Não gostava de brinquedo a corda Boneco Como tinha O meu primo Gostava de boneco Do Rambo Entendeu Outros bonecos Do Que tinha aí na época Até nos anos De 80 90 Então A questão toda é a seguinte Hoje em dia Eu comecei Em eletrônica Eu comecei fazendo Um curso de rádio Em 1993 Para 94 Mais ou menos Essa época Tá E Eu não gostei do curso Meti o pé do curso Antigamente Você fazia rádio TV E depois Você fazia rádio TV Depois você fazia Eletrônica digital Era a última parte Tá Comecei fazendo um curso Fiz só rádio Sai fora Porque eu não gostei Do curso O professor dava Muita teoria E pouca prática Tá Eu não sei Se isso antigamente Era assim Em vários cursos Era assim Era muita teoria E pouca prática Hoje em dia Graças a Deus O método De ensino Em relação a isso Acho que mudou Tá Eu sei porque tem um amigo meu Que ele fez o curso De eletrônica Trabalha lá com a gente Ele quis fazer o curso Para pegar o CREA Tá Ele é um excelente técnico De TV Assim É muito conceituado Ele é E tudo que ele aprendeu Ele aprendeu Praticamente do jeito Que eu aprendi Tá Dentro de oficina Tá Tipo deram oportunidade Para ele entrar Ele foi aprendendo Lá dentro Se dedicou Tá Que eletrônica É dedicação Total Mas qualquer coisa Você vai fazer Também É dedicação Tá E ele se formou Agora Depois Mais ou menos De velho Ele se formou Entendeu Fiquei feliz Pela formação dele Tá Ele se formou Para pegar o CREA Tá Porque hoje Se você for Formar um emprego Em outro lugar Qualquer outro lugar Eles vão exigir A você CREA Tá ok Então O Em relação A valores Tá O que o Valores Que eu gastei Na época Foi em relação A mais ou menos Revista Tá Eu tenho muita Revista da Saber eletrônica Muita revista Da eletrônica Total Muita revista De APE Que é Aprendendo eletrônica Né Acho que a revista APE Na época Era uma das melhores Que tinha Era difícil Mais ou menos Ser encontrado Encontrava mais Eletrônica total Os circuitinhos Que vinham na revista Eles funcionavam A maioria Todos eles funcionavam Tá A eletrônica total A eletrônica Saber eletrônica Eu não tinha Muita coisa De inscrito Né Então Muita coisa Não funcionava Mas eu montei Muita plaquinha Até hoje eu monto Aqui vocês podem ver No canal Até hoje eu monto Muita plaquinha Então o que eu aprendi De prática De análise De circuito Foi em relação A prática Tá Lendo também Leio muita coisa Tem até uns livros Aí Pra você que não sabe Nada do De eletrônica Tem um livro Do Gabriel Torres Eletrônica Acho que é eletrônica Básica Né Não sei se começar A se familiarizar A descobrir O que é diodo O que é transistor E hoje em dia Eu aconselho a vocês Procurar um curso Que seja certificado Pelo MEC Tá Se for fazer um curso É mais ou menos O tempo É um ano E oito meses Tá Aqui no Rio Tem a escola Sandra e Silva Que é uma escola Muito boa Tem a escola Electra Que já é a escola Famosíssima Que tem Já de muitos anos Tá E eles tem Tá Reconhecimento Pelo MEC Tá Que vai te garantir Que você vai sair do curso E você não vai ficar com diploma Qualquer guardado Na gaveta Entendeu Aquilo vai ficar lá Na gaveta Pegando mofo Né Ficando amarelo De guardado Tá E Você vai poder É Pegar aquilo E usar No profissional Ou Se você quiser Não fazer nada Com aquilo Não faça Entendeu Mas futuramente O que acontece A pessoa Às vezes faz o curso De eletrônica Às vezes ela nem Gosta de eletrônica Ela vai fazer o curso Porque ela Tipo assim Tá na moda Fazer eletrônica Tá na moda Cara Isso aí Você vai tentar Fazer eletrônica Aí Tu não vai aguentar Nem dois meses Fazer eletrônica Você tá pensando Que Vai fazer eletrônica Achando que Te prometeram Um emprego Né Ela não faz Eletrônica Porque eu vou Pô Vou arrumar um emprego Pra você Pô É Legal Você ganhar tanto Entendeu Eu acho Eu acho isso Errado Entendeu Assim como pessoas Também entram na faculdade Tipo assim Ah Vou entrar na faculdade Porque juiz Ganha 30 mil Por mês Ganha 20 mil Entendeu Aquilo não tá No sangue Da pessoa Da pessoa Então O que acontece Isso aqui Que eu tenho De eletrônica Hoje O que eu tenho De conhecimento Porque Eu mais fico Isso Entendeu Eu gosto Disso aqui Não gosto Só de eletrônica Como eu gosto De mecânica Também Entendeu Como futuramente De repente Eu posso pegar O que eu tenho De eletrônica E trabalhar Com mecânica Que é a parte De eletrônica Pra carro Então tudo Que você for fazer Na sua vida Você tem que fazer Ah não Vou fazer Porque eu gosto Disso Realmente Eu gosto Se for tentar Não Vou fazer o curso Porque eu vou fazer Tem que fazer Alguma coisa Não As vezes o cara Vai fazer o curso Por exemplo O que você faz Na sua vida De curso Você faz o curso Tá O que vem depois É consequência Ou você pode Arrumar um emprego Ou você pode Não arrumar O resto da vida Se arrumar um emprego Com relação a eletrônica Né Mas se eu for Fazer o curso Tomara que a consequência Que seja Que você consiga Arrumar um emprego Que você goste Realmente de eletrônica Entendeu Hoje em dia Né Até eu tô É assim Admirado Que tem mulheres Se interessando Por fazer curso Antigamente Era só homem E hoje em dia Não A mulherada Tá se interessando Em fazer eletrônica Às vezes Pra poder Entrar numa empresa Né Estão vendo que Petrobras Aí pede Né Outras empresas Grandes Pede eletrônica Então o pessoal Tá Se interessando Pra fazer O curso de eletrônica Né Então só pra Para Para de petróleo Né Ou pra outras coisas Mas também Por Às vezes Porque a pessoa gosta Entendeu Às vezes o pai dela Já tem oficina Às vezes o pai dela Tem uma oficina Mecânica E o cara trabalha Já com eletrônica Em carro Aí ela vai E faz o curso Né Pra não ficar Uma coisa assim Vaga Ah não A filha de fulano Tem aqui Mas não tem diploma Não tem nada Então Estradão Então de oficina Mecânica É Um pouquinho Tem um pouquinho Mais de exigência Cara Porque você tá lidando Com um produto De valor agregado Que é um carro Né Então é isso O tempo mais ou menos Hoje em dia De um curso É um ano E oito meses Investimento Aí O valor Hoje de um curso Acho que tá Mais ou menos Trezentos e oitenta e cinco reais A quatrocentos reais Né Um curso Né Um ano Tempo Um ano E oito meses Se você não puder Fazer de segunda a sexta Faz no sábado Só que o sábado É o horário integral Tá E eletrônico Ou qualquer coisa Que você faz na sua vida Você tem que ter foco Tá ok Uma chamada Uma coisa A foca Tu começou Tá Tu vai E termina o curso Entendeu Não faz Pela metade Ah vou trancar Não Vai e termina Já tu já entrou ali Procure tirar uma coisa boa Eu por exemplo Sempre tirar alguma coisa boa Uma Das vezes até Das coisas ruins Tento tirar coisa boa Entendeu Ah pô Tô no curso Mas tô aqui Fiz amizade Né Com outras pessoas De repente Até dentro do curso mesmo Tu já arruma outro emprego Com alguém Né Ou as empresas Ficam de olho Às vezes Né Nos alunos Que tem dentro Dessas escolas Às vezes Às vezes Tu sai até empregado Num curso Desse Né Tá desempregado Tá só estudando Mas deve ser Pode ser empregado Aí pô É uma chance Muito grande De você vai ter De lidar com prática Nendo curso E fora do curso E fora do curso Né Então essa que é a questão E eu fico até muito satisfeito Com o meu canal Que tá sendo É Inspiração Pra robista Pessoal que tá começando A eletrônica agora E quer fazer eletrônica Tá Não só essa parte aqui De manutenção De De produtos eletrônicos Que eu acho Que eu acho Tá Que isso aqui Um dia vai acabar Tá Mas A eletrônica em si Ela não tá morta Você vai ter que se adaptar A fazer outras coisas Como Como que eu falei aqui A parte pra baixo Pra parte de De indústria Tá Mecatrônica Né Ou automação Né Então Hoje em dia Se você for fazer Um curso de eletrônica Um ano eito meses Se você quiser fazer Uma extensão Pra automação É mais seis meses Oito meses Ah por quê? Porque você já tem eletrônica Então Beleza Né Que eu acho bastante válido Né Então é isso É uma resposta aí Que eu achei interessante É Não dá pra responder A todo mundo Que muita gente Infelizmente Eu peço desculpas A vocês aí Por não estar dando Pra responder A todo mundo Porque meu tempo Aqui é curto Quem trabalha em assistência técnica Sabe como é que é O tempo da gente Né Então é isso Espero que esse vídeo aqui Tenha respondido Não só Ao Ao Escrito lá Que Que escreveu lá No vídeo Espero que ele se identifique Com isso aqui Eu não vou botar o nome Da pessoa aqui Tá Espero que ela se identifique Eu também Eu esqueci Nem que eu esqueci Vou ter que ver Nos meus vídeos São Eu A página Dos meus vídeos Tá muito grande Tá com mais de 265 vídeos Então Tá meio complicado Pra encontrar os vídeos Tá Se tiver alguma dúvida Escreve aqui De repente Aqui Quando der uma brecha Aí Quando der uma brechinha Eu respondo Tá ok Poder responder Então rápido Eu vou fazer umas pesquisas Pra poder tentar responder A todo mundo Tá ok Um grande abraço Um bom domingo Aí a todos Fiquem com Deus E um abraço